Bom dia meus amigos atletas do mundo inteiro, galera acabei de chegar agora de um treino de corrida 12KM pra 58 minutos galera, 26 segundos e agora estou aqui transmitindo o jogo aqui dos meus amigos aqui Taça da cerveja aqui galera, é isso aí galera, bom dia GF, seja bem vindo amigão, Deus abençoe aí pela presença Grande jogo galera aqui na Vila Brandina, bom dia Luca, seja bem vindo amigão, é nóis amigão E tudo aí é o grande atleta de corrida, é nóis Luca, seja bem vindo amigão Hoje é assim, obrigado amigão, é nóis amigão Obrigado pela presença aí amigão, é nóis Dominou o Wes Deu a finta, tocou pra Darinho, Darinho tocou pra área, der tira de qualquer maneira, partiu nem, Darinho tira de qualquer maneira Nós domina Nós domina Tocou, deu a finta, chutou, e é falta, falta Falta É nóis, é fim Salve amigão, tamo junto, é fim, obrigado mesmo amigão Bom dia, rei, seja bem vindo amigão É nóis O Ney vai bater a falta galera, o Ney vai bater a falta 4x3 pro time do Naldinho Time da Jaque VB 3x3 pro time do Naldinho 4x3 pro time do Naldinho 4x3 pro time do Naldinho Grande falta a ser cobrada agora Nem vai bater a falta galera Juiz atualizou Bateu Bateu E jogaram essa aiada Se se chutou Vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol Já tirou, tirou de qualquer maneira Sensacional Quase que era gol Sensacional Dudé domina Vai jogar na área Dudé Batista tira de qualquer maneira Nair, tirou Nair, Nair de mata no peito Nair vai chutar pra área Foi travado e foi falta Bom dia Marcelo Bom dia Marcelo, seja bem vindo amigão É nóis Obrigado pela presença Mais uma falta aqui galera Mais uma falta Pro time do Naldinho 4 pro time do Naldinho 3 pro time A Jaque VB Galera Mais uma falta Partiu o Vando O Vando vai bater Vai cobrar a falta o Vando Partiu o Nair, bateu Bateu na barreira Nair chutou Foi travado Batista travou O Vando deu a finta Lateral Lateral Vai jogar pra área Nair de bateu Tirou de qualquer maneira o Wesley Vando dominou Nair dominou Falta lateral Lateral Jogou pra área Dominou Iranido Deu a finta O Beranido Iranido Colocou pra correr Dominou Deu a finta Pabro dominou Chutou Pabro Pra fora Sensacional Batista Batista vai tirar Lateral Batista vai tirar Lateral Bateu Pabro Pra fora Lateral de novo Tocou pro Pabro Pra fora Do Dê tira Tocou pra Nair Do Dê dominou Deu a finta Tocou pelo meio O Wesley tira E é falta E é falta Grande jogo Galera 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 aqui na Vila Galera aqui na Vila Brandina Nair vai cobrar Fato Vando Jogou pra área Leozinho Tira Vitor Iranido Partiu Deu a finta Foi travado Tocou Nem tira Iranido Chutou pra área Dominou Pabro Deu a finta Foi travado Na tira Pabro domina de novo Jogou pra área Passou perto do gol Nardinho dominou Deu a finta Ganhou no lance Tocou Vando domina Vai chutar pra área Deu a outra finta Tocou Passou em cima Se jogou pra Nardinho Nardinho Quase Se acerta Era gol Se acerta É o seu gol Da história O Alos foi travado Colocou pra correr O Alos Deu a outra finta Foi travado Dominou Pabro Chutou Pabro Pra fora Bom dia João Lucas Seja bem vindo Amigo Obrigado Pabro Obrigado pela presença Darinho Jogou pra área Goleiro Goleiro Vitor Vai cobrar Vai cobrar A lateral Tiro de meta Para 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 Volta O Pabro 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 Vando Tira Nem domina Tocou Pra Nardinho Naldinho tocou pra Nen pra fora Pra fora Dominou o Naldinho Deu a finta, tocou pra Nen Nen tocou pra Naldinho, bateu Pra fora Dominou o Iranildo Vai da finta, tocou pra Pabllo Pabllo dominou Vai da finta, fez pedalou Vai chutar, bateu Gol É do Pabllo Para o time da Jaca VB Golácio Sensacional Nen chutou Travado Jogou pra Ara Vando Tira Pabllo domina Pabllo na marcação, domina de novo Batista tocou pra o Iranildo Iranildo tocou pra Batista Aí deixou pra Pabllo Pabllo bateu de novo Esse Pabllo é perigoso Ele é perigoso Bom dia Matheus Salve amigão É nóis Seja bem vindo amigão Obrigado pela presença Deus abençoe Deus abençoe amig Pela presença Agradeço Tudo de bom É nóis Bom dia Souza Anderson Seja bem vindo amigão Batista da finta Ganhou a finta Deu outra finta Tocou pra Cretinho Foi travado O Vando tirou Vai tocar Tá travado Cretinho na marcação Deixou pro goleiro Deixou pro goleiro O goleiro tocou pra Nardinho Nardinho vai dar finta Tocou pra Nen Partiu o Nardinho De outra finta Tocou pra Nen de volta Nen de tocou Tocou pra Cicinho Passou Foi travado E não é falta não Alisson dominou Tocou pra Cretinho Ei, ei, ei Fala, fala Vem pra lá 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 Ah, fala aí Calma aí Vai para lá Ele tirou de tira Tempo de tira Tempo de tira Tempo de tira Tempo de tira Eu não posso passar Pode, a mano Vai pra ele Vai para você Eu vou marcar o tema Quer dizer Vem pra cá 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 É o Grêmio contra o time do Ajac e VB Aqui da Vila Brandina Tá 4x4 O time do Naldinho contra o time do Ajac e VB É o Grêmio O Grêmio, o dono é o time do Naldinho Bateu! Cretinho colocou pra correr Cretinho deu a finta, foi travado Pabllo domina Vai jogar pra área Cretinho chutou, dominou, deu a finta Se sentira Darim domina Leonido, Batista domina Tocou pra Cretinho, foi travado Cretinho devolveu pra Batista Batista tocou pro Pabllo, foi travado Pabllo é perigoso, ele vai fazer o gol E foi falta É, então é, Matheus Então o time do Grêmio, né, e o time do Ajac e VB Os dois times aqui da Vila Brandina Bom dia, Luana, seja bem-vindo Obrigado pela presença Irânido vai chutar, vai chutar Irânido Bateu! A vaga tira de qualquer maneira Sensacional! Dominou o Alos, bateu Domina o Nen, deu a finta Deu a finta, colocou pra correr Tocou pra Alos, tira O Val Passou Batista toca pra Pabllo Pabllo toca Batista de novo Cretinho domina Tocou pra Pabllo Pabllo foi travado E é falta E é falta Bom dia, Abaco Seja bem-vindo Obrigado pela presença Grande jogo, galera Aqui na Vila Brandina Tá só na cerveja Depois do jogo aqui, galera É cerveja e churrasco, galera Irânido Irânido vai chutar Bateu Pabllo Se sentiram de qualquer maneira Irânido domina Tocou pra Batista Batista deu a finta Tocou pra Irânido Bateu! Pra fora! Bom dia, Ronaldo Seja bem-vindo, amigo Vai tirar o escanteio, Cretinho Vai tirar o escanteio Bateu, Cretinho Vai tirar o escanteio Tocou pra Ara Escanteio de novo Escanteio de novo Vai jogar na Ara Jogou na Ara Vitor Tira Bom dia, Celso Serraia Seja bem-vindo Obrigado pela presença Mais uma falta Mais uma falta, galera Mais uma falta Irânido vai bater a falta, galera 4x4 Se terminar empate Vai ser pênalti Irânido vai fazer a falta Ele fez um gol Semana passada De falta Ele fez um gol Semana passada De falta Partiu Irânido Bateu Jogado ensaiado Jogado ensaiado O goleiro defende Sensacional Bom dia, Ailton França Grande atleta de corrida Deu na minha cabeça Hoje no 12KM Correu 20KM E deu na minha cabeça Já no 12KM Abriu a distância Parabéns, Ailton França Grande atleta de corrida Fez 20km hoje Esse cara é sério demais Não deu pra acompanhar eles Nem no primeiro KM Parabéns, Ailton Jogou pra área Bateu O goleiro defende Dominou Nen Dominou Nen Partiu Vau Partiu Vau Deu finta Vau Deu finta Vau E é falta Falta Gravice E cartão amarelo Pro Darinho Cartão amarelo Pro Darinho Outro 10 Outro 10 Outro 10 O Val ia fazer o gol Esse gol ia pra Minas Gerais Na hora de finalizar O Darinho Travou Vai ser barreira Galera Partiu Partiu Nen Partiu Nen Galera Vai cobrar a falta Partiu Vando Partiu Nen Partiu Nen Vai bater a falta Bateu Foi travado A vaga Tirou Partiu O Alos Vai tocar Tocou pra Cretinho Muito forte Partiu Partiu Vitor Partiu Partiu O Alos Tocou pra Batista Batista Tocou pra Iranido Jogou pra área O Alonso Ele não der tira de qualquer maneira Não der tira de qualquer maneira Deixa rolar a bola A bola A bola A bola A bola É lateral Jogou se simpa a área Vando bate pra área E tira o Alos De qualquer maneira Vai ser pena se empatar Galera Bateu de cabeça Bom dia Lanchonete Seja bem vindo Obrigado pela presença Vai entrar o Leozinho Agora Substituição Galera Iranido Foi pro gol Jogou pra área O van Tira Leozinho Domina Tira outro van Batista Batista Tira Tira Tocou pra Pá Bateu Pra fora Bom dia Raimunda Seja bem vindo Amiga Deus abençoe Pela presença Obrigado Jogou pra área Pra fora Pra fora Irânido Irânido vai tirar Lateral Já saiu Bateu Bateu Irânido Jogou pra área O Vitor Tira De qualquer maneira Sensacional Batista Tira pra Leozinho Leozinho dominou Van Tira Travou Deu a finta Tudé domina Tocou pra frente O Netento O Netento Darim Tira E é falta Bom dia Clau Mendes Seja bem vindo Obrigado Pela presença Goleiro O Vitor Tira De qualquer maneira Jogou pra área Irânido Jogou pra frente Vão na marcação Tirou pra frente Val Tenta dominar Foi travado O Leozinho Tira Tretinho Tira Dudé domina Deu a finta Pra fora Crestinho domina Neto domina Leozinho Batista domina Chutou Batista Deu a finta Pra Domina Pra Foi derrubado E é falta Mais uma Falta Vai ser pênalti Continua o empate Vai ser pênalti Bom dia Cleber Seja bem vindo Amigo Obrigado Pela presença O Pabro vai bater O Pabro Vai cobrar Falta Esse Pabro é perigoso Já fez vários gols De falta Já bateu a falta O Pabro Juiz atualizou Partiu o Pabro Bateu Bato na barreira Darim dominou Jogou pra frente Foi travado Sensacional Vai jogar Pra jogar Para o Vitor Darim tira De qualquer maneira Jogou pra área Naldinho domina Nem bateu Pra fora Sensacional Sensacional Néder jogava pra área Jogou pra área De bateu E esse gol Batiu Néder Bateu Foi travado Pro Batista Batiu o Cretinho Pabro deu a finta Colocou pra correr Chutou Leozinho Continuou o domínio Passou Se sim Protege Tira pra frente Partiu Batista Tocou pra Pabro Pabro da finta Tocou o Batista Passando Batista tentou a finta Vai tá travado Budeu na marcação Budeu Tira pra frente Dominou Naldinho Bateu Pra fora Piranito Jogou pra área Vantini Pabro da chuta Em primeira Na travessão Sensacional Esse Pabro É perigoso Sensacional Darim tira Na chuta Jogou pra área Pra fora Grande jogo Galera Aqui na Vila Brandina Taça da cerveja Galera Se continuar empate Vai ser pênalti Se continuar empate Vai ser pênalti Galera O Nego Jogou pra área Tira de cabeça O Ezra O Vandomina Pra fora Ô Zé Nézio Seja bem-vindo Meu grande amigo Zé Nézio Sabe Uma honra Meu amigo Te ver Você aqui Na minha live Deus abençoe Amigão É nóis Zé Nézio Agradeço De coração Se sim Domina Galera Meu amigo Zé Nézio É o louco Toda hora do leite E ele tem um podcast Galera No 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 Youtube Galera O nome do podcast dele Pois é Pois é Entra lá Galera Todas as quintas Galera Partiu Nem Pra fora Meu grande amigo Zé Nézio Galera O podcast dele No Youtube Pois é Entra lá Escreve no canal dele E compartilha Galera E manda Seus amigos Do mundo inteiro Meu grande amigo Meu grande amigo Zé Nézio Toda hora do leite Galera Isso aí Isso aí galera Obrigado Zé Nézio Por tua presença Amigão É uma honra Você que na minha live Amigão Deus abençoe Você De coração Agradeço Obrigado mesmo Então galera Todas as quinta-feiras O podcast Da nossa amiga Zé Nézio No Youtube Pois é galera Entra lá Pesquisa Você vai achar O canal dele Já fortalece Se inscreve E já compartilha Seus amigos Galera Um grande programa De muitas risadas E muitas histórias Maravilhosa De cada artista Que convivo No dia a dia Das programação De programas De TV De televisão Sempre está presente Lá no podcast Nosso amigo Zé Nézio Galera É isso aí Meus amigos Seja bem-vindo aí Segue meu grande amigo Zé Nézio Galera Louco Toda hora Do leite É Zé Nézio É isso aí Bora Bora Obrigado Zé Nézio Nossa É uma honra Obrigado mesmo O goleiro Vai jogar Para O juiz está ali Trocando ideia Ali galera Bom dia José Aparecido Seja bem-vindo Bom dia Fabinho Oliveira Seja bem-vindo Olha aí galera É uma alegria Meu grande amigo Zé Nézio Aí Louco Toda hora Do leite Entrou na minha live Aí Que felicidade Obrigado Zé Nézio Aí meus amigos Segue a Zé Nézio No Instagram Dela aí E entra no Youtube Lá E segue lá Também lá Num podcast Lá Pois é galera É o nome do canal Do podcast Lá no Youtube Galera Seja bem-vindo Bora Bora Galera O Vão Jogou para a área Jogou para a área Para fora Para fora Jogou para a área O Léo Dominou Bateu Para fora Bom dia Lari Lopes Obrigado pela presença Lari Lopes Nossa grande amiga Secretária Loro Neite Obrigado Lari Lopes Ela Apresenta o programa Na Band Galera Toda Toda segunda Uma da tarde Galera Obrigado Lari Lopes Deus abençoe Pela presença Obrigado Obrigado Minha grande amiga Agradeço de coração Jogou para a área Obrigado Zenezes Agradeço de coração Obrigado mesmo Obrigado Todo seguidor Zenezes Obrigado pela presença Deus abençoe Pela presença Galera Vai ser pênalti Galera Vai ser pênalti 4x4 E aí Beleza amigo E aí Beleza Vai ser pênalti Galera Vai ser pênalti Vai partir o Alos Vai partir o Alos Vai cobrar o pênalti Vai partir o Alos Vai bater o Alos Vai bater o pênalti Galera Vamos dar um abraço Nosso grande amigo Gerente da rádio Gustavo Galera Todo mundo Um grande abraço Nosso amigo Gerente da rádio Gustavo Galera Vai pros pênalti Agora Galera Partiu o Alos O Alos vai bater Partiu o Alos Partiu o Alos Heraldi Vamos ver Defendeu Defendeu Gol Gol É Goal É do Alos Tá no time da VB Jaque VB Agora é o Neto Agora é o Neto Agora é o Neto Agora é o Neto Vai bater o Neto Vai bater o Neto Bateu Bateu Gol Sensacional Defesa sensacional 1x0 pro time da Jaque VB Vai partir o Pabro Vai partir o Pabro Vai partir o Pabro Partiu o Pabro Bateu o Pabro Bateu o Pabro Bateu É do Pabro Partiu da VB Jaque VB Ô Zé Neto Não é Gustavo não Como é o nome dele Fala aí de novo Partiu Vitor Bateu Goleiro descende Sensacional A Jaque VB Ganhou A Jaque VB Ganhou Sensacional Grande jogo Galera Ô Nadinho Nadinho Grande jogo Galera Aqui na Vila Brandina Galera Ô Mande pra um grupo lá Beleza Eu mando Eu mando Ô Agradeço Obrigado Aí é o grande goleirão aí galera O time dele ganhou Galera 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 Quer mandar aí um alô Pra minha amiga É É Minha amiga Paula Galera E é Pabro Aí sim Parabéns amigão Galera Um alô Pra minha Nossa Minha amiga Paula Aí galera Obrigado Aí é nós Obrigado É Marília Quer mandar um alô Pra nossa amiga Paula Aí Obrigado Paula Obrigado pela presença É nós Galera Galera Quer mandar um alô Aí pro Pro É Pro H Romeu Galera Romeu Pinto galera Um abraço aí Pro H Romeu Cê Zenez É nós Amigão Obrigado Aí galera Um abraço aí Pro H Romeu Cê Zenez É nós Obrigado mesmo Bom dia Fran Rocha Seja bem vindo Fran Minha amiga Fran Que está morando Estados Unidos Obrigado Fran Pela presença Obrigado aí Pela presença aí Fran Agradeço de coração É nós Ô Zenezes É nós É nós Tamo junto Galera É uma honra Meu grande amigo Zenezes Aí Na minha transmissão Aí Louco Toda hora Do leite Meu grande amigo Zenezes Tem um canal No youtube Lá E está tocando Lá Um podcast Lá Galera Todas as quintas O pessoal Está indo Lá Os artistas Lá Na programação De lá Galera É o nome Do podcast De lá Pois é Galera Entra no youtube Lá Compartilha Escreve aí No canal Fortalece O canal Meu grande amigo Zenezes Galera É isso aí Galera Obrigado mesmo Pela presença Zenezes Agradeço de coração Bom dia Cala Calanca Ivan Seja bem vindo amigo Obrigado pela presença Galera É nós E vamos 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 que vamos Todo domingo Estou fazendo Uma transmissão Aqui Galera E hoje Estou muito feliz Porque Tive uma grande honra Do meu amigo Zenezes Todo da hora do leite Participar da minha live Estou muito feliz A Lari Lopes Também entrou Secretária Da hora do leite Realiza uma programação Também na band Galera Parece que é Programa Não sei o nome direito Parece que é Programa Da mulher Coisa assim O nome do Meio Zenezes O nome da programação Que a Lari Lopes Ela realiza Na segunda-feira Aí Então É uma grande amiga Também a Lari Lopes Conheci ela Lá No estúdio Da hora do leite Lá Lá Minha amiga Lari Lopes Foi uma honra De ter ela Também aqui Na minha live E meu grande amigo Zenezes É um grande artista Humorista Faz stand-up Em toda cidade De Campinas Região É um Um cara Que se ir no teatro Você Você chora Da risada É muito Muito top Ele Luiz Paixão Sempre está fazendo Stand-up Aí na cidade Campinas Região Galera Sempre acompanhe aí E aí Na programação Aí No teatro Aí no canal De lá Podcast Galera Seja bem-vindo E é isso aí Só alegria É nóis Zenezes Tamo junto Ô Ander Camilo Seja bem-vindo amigo Obrigado pela Pela presença Bom dia Alexandre 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 Araújo Rocha Obrigado Seja bem-vindo Amigão É nóis Galera Mandar um abraço aí Por Simas Turbo Galera Um abraço aí Por Simas Turbo Um abraço aí Galera Um grande amigo aí Nossa aí Também aí Obrigado É nóis Um abraço Pra você aí Simas Tudo Galera De coração Aí É nóis Aí Nos grandes amigos Zenezes Aí Aí Na presença Aí Nossa amiga Zenezes Aí Tamo junto Olha galera O nome O nome O nome Do time aqui É Taça da Cerveja Depois do jogo Os caras Tomam cerveja E fazem churrasco Galera É a maior festa Aqui Galera Galera Um abraço aí Também Pra O Gil Giuseppe Candura Galera Um abraço aí Pra ele também Aí Com a presença Nossa amiga Aí Zenezes Galera Obrigado Viviane Seja bem-vindo Amiga Obrigado Pela presença É nóis David Oliveira Obrigado Pela presença Um abraço Um abraço aí Pro Thomas Thomas Turbano Turbano Galera Um abraço aí Pra presença Nossa amiga Zenezes Galera E nós Michael Thiago Seja bem-vindo Amigo Obrigado Obrigado Viviane É Carri Obrigado Carri Galera Obrigado Pela presença Carri Nagalera Seja bem-vindo Obrigado Pela presença Um abraço aí Para o Anjo Romeu Galera Quer me dar um abraço aí Pro Anjo Romeu Galera Aí Nossa amiga Aí Dua presença Aí O Anjo Romeu Pensa aí Olha Gostinho Dos Anjos Um abraço aí Pra Paulo Nossa Eu não conheço Esse aí Um abraço aí Obrigado Zenezes É nóis Tá tendo alguma resenha Aí na live É sério Zenezes Só fazer umas resenhas Aí Zenezes Tô começando a descobrir Agora tá tendo uma resenha Aí Renato Gomes Seja bem-vindo Amigão Pela presença Olha aí galera Olha a festa Dos caras aí Oi Grande jogo galera Grande jogo Quando foi o jogo Vando Vando Tá a galera Tá a galera Que na hora do leite Que Zenezes Tá na live aqui Manda alô Zenezes aí Botou um alô Pra Como é que chama ela Larissa Larissa Olha o patorei Olha o patorei lá Olha o patorei Olha o patorei Olha o patorei Aí Aí Nossa Quem ganhou o time Foi o O time de Darim Ganhou nos pênaltis O time de Darim Ganhou nos pênaltis Galera Grande jogo O Zenezes Mandou o que O link Ei Renato Ei Renato Ei Renato Ei Ei É nóis Obrigado pela presença É nóis Obrigado mesmo E aí Darim Ó Ó Oi Aí ó Sabe quem tá aqui na live Você é nerd Jogo toda hora do leite Tá na live aí É nóis Aí galera Ó Taça da cerveja Churrasco E aí amigão Beleza Churrasco e cerveja Galera Aí galera Top demais Olha Grande jogo Traça da cerveja Galera Depois do jogo É churrasco e cerveja Quer mandar um alô aí Ó Um abraço Para a galera Do aeroporto De Viracop Viracop Ou é nóis Élito Galera Nosso amigo Élito Apresenta aí A galera Do aeroporto Viracop Um abraço Para todos aí Funcionários da empresa E todos os amigos Que também acompanham A hora do leite Da galera Aeroporto Viracop Galera É O nosso grande amigo Élito Tá mandando um abraço É nóis Galera Tomais Ô Tomais Valeu E Michael Obrigado Michael Thiago É nóis Obrigado Larissa Obrigado Larissa Deu sua presença Larissa Obrigado Grande coração Deus abençoe Larissa Nossa grande amiga Larissa Galera Locutora da hora do leite Tá aí na presença Galera Olha galera Ô Larissa Obrigado Sabe quem tá aqui Larissa Locutora Tá na live Aqui Um abraço Um abraço Ó galera Valeu Larissa Ó Léo A Larissa Locutora Tá aqui na live Vamos dar um abraço Pra ela aí Um abraço Larissa Tamo junto Aê Aê Obrigado Larissa Ô Ô Ô Ô Wando A Larissa Locutora Na live Aqui ó Manda alô Pra ela aí A Larissa Fala Larissa Valeu galera Valeu galera Todo mundo aqui Galera Ô Larissa E ó galera Larissa Minha grande amiga Da hora do leite Aí ó É pra lá Os locutores Tô na live Aqui a Larissa Locutora Zé Neva Na lua Pra eles aí A Larissa Locutora Então Dá um abraço Pra eles Alô Pessoal Um abraço Fala Fala seu projeto Seu trabalho Na empresa Aí Um projeto Aqui que existe Há 28 anos Espero que Esse projeto Nunca acabe Que alguém Quiser dar a oportunidade De um apoio De ajudar Vamos aqui Na Fida Brunhinha Só com a 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 Não conseguiu Ir pra Fora Mas Tudo foi Formado Por ele Para Quantos atletas Amador Aí E Há 30 anos Que ele realiza O projeto Aqui Galera Nossa amiga Carlos Eduardo Palá É isso aí Galera Galera Que mandar Um abraço Para o Pessoal Da Arabe Ovin Liraba Um abraço Pra toda Galera Aí Pessoal Da Arabe Galera Ovin Um abraço Pro Pessoal Aí Galera Aí Do Arabe Isso aí Galera É Nós Nós É Aí A presença Aí Nosso amigo Hélio Aí Dando Um abraço Aí Para Galera Pessoal Arabe Isso aí Galera Então Beleza Galera Vamos finalizar Aqui Final de jogo Grande jogo Aqui na Vila Brandina Aí vou encerrar aqui Obrigado pela presença Zé Nézio Pela presença Minha amiga Larissa Locutora Também Meu amigo Zé Nézio Locutora Da Hora do Leite Minha amiga Lari Lopes Também Apresenta Apresenta O programa Mulher Na Band É o nome Porque Apresenta O programa Mulher Na Band Obrigado Pela presença E Agradeço De coração Obrigado Mesmo E Então Até a próxima Galera É nóis Abraço A todos Obrigado Fui Obrigado Pela presença Valeu É Valeu Wilson Obrigado Pela presença Amigão Até em breve Até domingo que vem Na próxima live É nóis Abraço a todos Obrigado Mesmo Fui